E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mergulhar no mundo do desenvolvedor web, nessa carreira promissora que tem crescido a cada dia a mais. Vamos descobrir se essa carreira é para você ou não, e entender quais são os conhecimentos e como você pode começar a trabalhar como desenvolvedor web. Além disso, eu vou abordar nesse vídeo questões para você ver se realmente essa carreira é para você, porque muita gente começa a entrar na área de TI e fica pensando Ah, eu acho que vou ser desenvolvedor, analista e comece a estudar um monte de coisa ou tentar fazer as coisas, e no final das contas, aquele tipo de profissão não é o seu perfil. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor web. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Onde seu nome é difícil? Fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade a nossa série de vídeos como trabalhar, hoje eu vou explicar um pouco mais como funciona o trabalho, quais são os pré-requisitos, quais são as partes técnicas que são necessárias para você ser um desenvolvedor web. Esse vídeo serve para te dar instruções e você entender um pouquinho mais sobre essa profissão. E dessa forma, tomar uma decisão se ser um desenvolvedor web é para você ou não. Bom, antes de a gente começar, faço algo muito importante, que é inscrever-se no canal, deixar o curtir e, é claro, ativar o sininho. Bom, agora que você já fez isso, vamos dar início ao nosso vídeo. O primeiro ponto é, afinal de contas, o que faz um desenvolvedor web? Em resumo, eles são responsáveis por criar e manter aplicações e sites que nós utilizamos. Isso envolve escrever códigos, trabalhar em equipe, resolver problemas desses códigos e, é claro, sempre tentar manter esses temas cada vez melhores para que nós possamos utilizar. Então, como você deu para ver, todos os sistemas e aplicativos, basicamente, que nós utilizamos, são desenvolvidos pelos desenvolvedores web. Beleza, Gustavo, você me disse que a área de atuação basicamente é na criação, desenvolvimento de aplicativos e sites, onde ele mantém e cria novos sistemas. Mas, dentro do desenvolvedor web, existem camadas de trabalho e eu vou explicar elas para você agora. Quando você começa a trabalhar como desenvolvedor web, basicamente, você tem duas camadas. Que a primeira é de front-end, onde eles trabalham com a interação e a interface gráfica com o usuário. Então, dessa forma, eles vão criar sistemas que sejam mais amigáveis para nós utilizarmos. Como, por exemplo, um site, um aplicativo do celular, sabe aquela parte visual que você está vendo? Ela é feita pelos desenvolvedores web, mais especificamente, o de front-end. Em contrapartida, nós temos o back-end, que é o desenvolvedor que vai trabalhar no sistema em si, por trás da interface gráfica. Ele vai desenvolver toda a mecânica, a engenharia do sistema ou aplicativo em si, que vai rodar por trás. É um outro tipo de trabalho como desenvolvedor web. Além disso, nós temos o full-stack. O full-stack, traduzindo, seria um acúmulo total. Basicamente, ele é uma pessoa que consegue trabalhar nos dois campos. Então, você pode entender que o full-stack vai precisar de muito conhecimento, seja de front-end como back-end. Então, eu vejo muita gente que está trabalhando como desenvolvedor web por um ano e já se considera um full-stack. Gente, isso é muito difícil. Eu, aqui no Descomplicando, dou consultoria e mentoria para pessoas de vários níveis na área de TI. E eu já falei com muitas pessoas que têm mais de 10 anos de experiência na área de desenvolvimento, por exemplo, que eles se consideram um full-stack só depois de muitos anos de trabalho e muito conhecimento. Então, para você se tornar um full-stack, você vai precisar de muito conhecimento, a não ser que você seja um crânio. Mas, não é todo mundo que é crânio na área de TI. Então, vamos ser sensatos e vamos começar com o básico. Ou na parte front-end ou na parte back-end. Para depois, no futuro, você talvez ser um full-stack. Beleza, Gustavo. Eu estou ouvindo você falar, mas como eu posso me tornar um desenvolvedor web? E essa é uma ótima pergunta. Você pode fazer vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Ou você pode fazer um curso superior, como, por exemplo, ADS, Ciências da Computação. Ou você pode fazer cursos, bootcamps, que também pode trazer o mesmo resultado. Vai depender muito do seu perfil e de tempo também. Além disso, você pode também estudar sozinho. Você ser autodidata e procurar os caminhos para você poder estudar e alcançar o seu objetivo, que é se transformar em um desenvolvedor web. Obviamente, ele é mais difícil, mas também ele é menos custoso. E talvez você possa alcançar o seu objetivo em menos tempo que algumas pessoas. Agora que você entendeu quais caminhos você pode percorrer, é importante você entender uma coisa muito importante, que é quais linguagens eu tenho que saber para ser um desenvolvedor web. Isso é muito importante, porque tem uma base que todo desenvolvedor web vai precisar, independente se ele seja front-end ou back-end. Essas linguagens são HTML, CSS e JavaScript. Além disso, é muito importante você ter a noção de frameworks e bibliotecas, como por exemplo, React Angular e Vue.js. É sempre importante você acompanhar esses tipos de conteúdo, para você saber se você está no seu caminho certo. Por exemplo, lá nas minhas redes sociais, eu diariamente falo sobre a minha vida e meu trabalho aqui na Itália, e sempre acabo dando alguma dica para você na área de TI. Então é importante você me seguir também em todas as minhas redes sociais. Todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Mas conhecimento técnico não é tudo dentro dessa área de atuação. Além disso, você precisa de habilidades extras, como por exemplo, ter boa comunicação, trabalho em equipe, pois são fundamentais nessa área de atuação. Porque um desenvolvedor web nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre vai precisar trabalhar em equipe e ter um relacionamento, seja com os clientes ou com seus próprios colegas de trabalho. Então é importante você ter isso em você. Esse poder de talvez conversar com as pessoas de uma forma mais clara e trabalhar em equipe. É fundamental para você ser um ótimo desenvolvedor web. Agora vamos entrar num assunto que eu sei que você estava esperando muito, que é a parte de mercado de trabalho e salário. Bom, antes da gente fazer isso, você tem que fazer uma coisa muito importante. Escreve aqui nos comentários, qual é o seu salário atual dentro da área de TI e qual salário você gostaria de começar a ter quando trabalhar como desenvolvedor web. O mercado de trabalho para desenvolvedores web está muito aquecido e não tem previsão para diminuir isso. Pelo contrário, somente crescer. Sabendo disso, você pode trabalhar em vários ramos, para empresas diretas, para startups ou como freelancer. Você então tem um campo gigantesco para explorar o modo que você quer trabalhar. Sabendo disso, eu vou passar para vocês aqui a média salarial de cada país. Por exemplo, Brasil e Itália. No Brasil, o salário médio do desenvolvedor web é de R$2.000 a R$4.000. Claro que isso vai variar muito, né? Porque a gente tem basicamente R$2.000 de diferença. Mas eu já vi muita gente já começando a trabalhar e ganhando de R$5.000 a R$6.000 como desenvolvedor web. Então, dependendo do seu nível de conhecimento e da sua dedicação, você pode ser uma dessas pessoas. E eu estou falando de início. E esses são os salários iniciais. Se você se torna um desenvolvedor web muito forte, com um ano de experiência, esses salários vão aumentar. Já falando aqui na Itália, os salários são um pouco diferentes. A média salarial aqui é de R$24.000 a R$33.000 por ano, que é um ótimo salário para quem está começando. Depois disso, as pessoas podem ganhar, por exemplo, R$60.000 por ano, que é bastante dinheiro. Você pode pensar que R$24.000 por ano não é muita coisa, mas dá para viver muito bem com o início desse salário. Além disso, como eu disse, o futuro é muito promissor. Porque além de ser um desenvolvedor web, você tem muita área de crescimento dentro da área de programação. Você pode virar um líder técnico, arquiteto de software, ou até mesmo desenvolver a sua própria empresa. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eles começam a trabalhar para as empresas e veem que eles mesmos podem abrir as suas próprias empresas para prestar serviços para clientes finais, usuários ou empresas grandes mesmo. Agora eu vou falar um dos maiores erros das pessoas que querem entrar no mundo da programação. Isso eu digo que não é só na programação. Isso é muito grande para todas as áreas dentro de TI, que é a falta de estudo. Se você quer trabalhar como desenvolvedor web, você vai ter que ser uma pessoa dedicada nos estudos. Você sempre tem que estar em busca das novas tecnologias, dos conhecimentos que o mercado está trazendo, para você sempre se atualizar. Se você for um tipo de pessoa que gosta de se acomodar, ser um desenvolvedor web não é para você, pois a área de programação está em crescimento e novas tecnologias chegam todos os dias. Então, essa dica é para você que quer trabalhar como desenvolvedor web. Sempre mantenha seus estudos em dias e seja uma pessoa dedicada para sempre melhorar nesses aspectos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e inscrever-se no canal caso você não tenha feito isso ainda. Além disso, se você quiser apoiar mais o canal ainda, agora nós temos a área de membros aqui com uma série de coisas exclusivas para vocês. Se você quiser saber mais sobre isso, clique aqui no link na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita que você está aí ainda e assiste os outros vídeos que estão aparecendo para você e principalmente o que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que é uma playlist completa de como trabalhar com TI em várias áreas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau.